Hoje a gente veio trazer nada mais nada menos um item muito maneiro de volta ao Fortnite Esse item é nada mais nada menos que a lâmina do infinito Que é aquela espada muito forte no qual você não pode usar nenhuma arma, você ganha vida É muito legal, a gente vai usar ela hoje Pra isso eu chamei meus amigos o Pedro Sherby e a gente vai ver como é que vai ser Eu quero a meta de 5 mil likes nesse vídeo meus amigos porque tenho certeza que vocês vão bater Se você não apoia o código Dengoso na loja, tá aparecendo aí agora o que você tem que fazer pra poder apoiar o código Dengoso Assim você vai estar me ajudando muito E sempre que tiver alguma coisa no Fortnite, o Fortnite pode me chamar Então se não fosse vocês eu não estaria aqui Eu sou o Bicobloso aqui em Valdo Dengoso e hoje nós estamos aqui com nada mais e nada menos que um vídeo de Fortnite pro canal Então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo clicando no botão vermelho E ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no YouTube, beleza? Me segue nas minhas redes sociais, mas bora sem mais enrolação pro vídeo que vai ser muito louco Vamos começar Vamos começando galera, olha a espada dá pra ver onde é que ela tá Ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Ah não, já caiu Eu já vazei, já caí Ah não, mano Entendeu? Já caí, Sherby, Sherby Pera só Olha quem tá vindo Não Você conheceu essa espada, Sherby? Mano, eu conheci ela Eu perdi pra ela várias vezes É nóis, Sherby, mas também ganhei bastante com ela, hein Fala pra vocês Eu ganhei uma piaba, não ganhei uma partida com ela Porque eu nunca consegui chegar Sempre que eu ia lá pegar ela lá no Pico Polar Alguém pegava antes e me mandava pro lobby Ah, eu acho que esse chefe tá chorando Isso Mas foi quase, porque eu lembrei Ah, isso? São tantas memórias do... Ah não, você quebrou meu baú, mano Quebrei Eu acredito, eu não acredito nisso Pedrão, me ajuda, Pedrão Tá a senha da Delta, velho Não, Pedrão O Dengoso tá quebrando tudo aqui Tentando me mandar pro lobby Me ajuda aqui Cadê? Vai, Dengoso Não Obrigado Eu não tô vendo... Dengoso, experimentagem do mapa pra me mandar pro lobby, Pedrão Tô com medo Tô com medo disso Pedrão O Dengoso O Dengoso tá com a mão no infinito Sabe o que isso quer dizer, né? Foca em ele Foca em o Dengoso Tentando me mandar pro Dengoso Tentando me mandar pro Dengoso conhecer o lobby da maneira mais rápida possível Ah, uma coisa que eu acho que fizeram é nerfaram ela, não tem como construir agora Quando você tá preocupado É, eu tava percebendo isso Então se você constrói pra cima, eu não consigo matar Ah, que pena, né? Pedrão, sabe o que isso quer dizer, né? Não tem isso aqui não, Pedrão Ele vai destruir tudo, velho Vamos fazer o seguinte, mano A gente tem que pegar esse Dengoso Ih, tá escutando, né? Não vai adiantar muito A gente tem que começar a falar agora em sinais, Pedrão Ai, meu Deus do céu Gente, vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Não, vem cá Não, vem aqui pra baixo O Dengoso tá engraçadinho, né? Porque é que a gente vai lá Mas não dá Olha onde eu tô, Dengoso, ó Olha pra cima Já achou o Dengoso? E eu tô vendo ele aqui Ó, deu um daninho pra um nele Boa, Pedrão Manda o Dengoso pro lobby Cadê? Cadê o Pedrão? Ah, mano Olha o que o Pedrão fez Eu sou o pilantra Você deitou, hein? Deitou? Não, eu tô aqui no arco, querido Você acha que eu quer Não fala onde você tem que gostar Que agora eu já tô preparado pra amanhã Rei do Gelo Rei do Gelo, Rei do Gelo Vá se nos juntarem Vacilo, não é Dengoso Vacilo, não é Dengoso Não, você não tá deixando eu pegar a espada, hein? Vá se ficarem aí em cima Eu não Dengoso Isso Morri Oxe, pulei sem asa delta Asa delta não Ah, não Vou fazer uma coisa comigo Sério? Uhum Dengoso Cadê você? Ih, Dengoso, eu vou perder mais vida agora Cadê ele? Olha lá o Dengoso lá, moço Tá complicado aqui, tio Dengosinho Vem cá, Dengosinho Cadê o Dengosão? Duvida que você me acerta, Dengoso Tô na pontinha aqui, ó Tô esperando Cadê você? Ó Pedrão, não tem medo do futuro, não Ih, o Dengoso foi indo a pular Ferrou, chefe Cadê? O que o Dengoso tá fazendo, meu amor? Aconteceu Dengoso Pega o Dengoso Dengoso Dengoso, vem cá Perdeu o shield Perdeu o shield Cadê o Ele pegou a sniper, mano Que droga Mano, eu falo pra você É muito difícil você matar com essa arma Ah, moleque, agora é minha Ah, não, Pedrão Não Pedrão, você tá com a espada? Cadê o Dengoso? Você sabe ligado agora, né O Pedrão tá com a espada Quem fica com a espada é uma pessoa perigosa Ô, Pedrão, 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 Pedrão Hã Nada, não Nada, não Então, cadê você, Dengosão? Não, nada, não Cadê o Pedrão? Ah, Sherbão Ah, Sherbão Você não tá aí Eu preciso de uma arma Não tá lá em cima, não Né, Sherbão? Jesus, ô Sherb Obrigado, tá? Obrigado, Sherb É pra gente botar mais pirâmide, Dengoso Pra você ficar mais feliz Mais livre Nossa, quem que tá fazendo aquilo ali? Obrigado, obrigado Falou, Dengoso Obrigado, ele quebrou meu chão Mano, se eu tiver Se eu encontrasse arma Ia ser um negócio de boa, né? É só baú Só baúzinho Não, mas se eu encontrasse É aí, Dengoso Eu vou te dar uma arma Como símbolo da nossa amizade Mas o problema é que acabou a munição dela Vai, vai dar uma balada na cara Não, mas acabou a munição Ah, então tá bom, então Não, então tá bom Tô brincando Ô, Pedro, ela tá se escondendo de mim Cadê o Dengoso também que sumiu? Eita, rapaze Que que é isso? O que aconteceu aqui? Você tem cheiro... Dengoso Tem cheiro de quê? Dengoso Tem cheiro de Dengoso Cadê? Esse tem cheiro de filho do Dengoso Seu filho do Dengoso Cadê você? Deixa eu ver isso aqui Tá me vendo, não? Não Ainda tá abaixo? Não Tá alta Mas eu não tô te vendo, não, mano Você tá escondido aonde? Dengoso Ô, filho da mãe Opa Não acredito nisso, não É o quê? É o quê? O quê, ó Você acha que apareceu ressurgindo na tela aqui? Vem uma coincidência Deixa eu te achar E o Pedrão? O Pedrão nunca mais vi ele, aí Cadê o Pedrão? O Pedrão tá escondido Essa espada é boa, mas não é tão boa, não Ah, não Sai fora, Dengoso É, né? Cadê o Dengoso? Xerbon, cadê o seu, Xerbon? Eu tô tretando com o Dengoso aqui, ó Um safado Não, Dengoso Não, Dengoso Não, Dengoso Filho da mãe Cadê você, gente? A gente tá tretando aqui O Dengoso tá usando alguma coisa Ele não tá normal Não tá normal O Dengoso tá jogando aí com cinco dedos, aí Opa Com dez Cadê? Vai dar ruim Vai dar muito ruim Vai dar ruim Quem tá aqui perto tentando Me dá uma baladinha Que medo meu passo Nossa, mas é horrível, velho É porque você, tipo, não para Você quebra tudo, velho Então, mano É porque ela é muito mortífera O poder de destruição dela É mais jeito mais Ai, meu Deus Ele é por aqui? O Dengoso O Dengoso Dengoso Pela mordida Cadê você? Onde é que você tava? A gente tava no meio de água E o Pedrão E o Pedrão me mandou pro lobby Falta pouco, falta pouco pra matar o Pedrão Ele levou muita piruletada de bala na mão Na cara, na verdade Tá, tô vendo o Pedrão Ajuda Ai Calma Essa espada deve voltar para quem aforjou Exatamente Lá no mar dos sete fogos Morri, mano, de queda Mano, que raiva Eu sou o mestre dessa espada Fala onde o Pedrão tá Era pra esse aqui tá melhor, sabe? A gente podia tá, tipo Com várias kills Podia Eu encontrei já Eu vou pegar essa espada E vou banir ela E vou jogar ela no fundo do oceano O cara é feito de marshmallow O que que é isso? Ô, não briguem, por favor Mano, o Pedrão Não briguem porque eu tenho que matar vocês Nossa, Dengoso Beleza Vocês? Ah! Ah, deitei Ah, não, Dengoso Sordiloso O Dengoso espereu deitar o Pedrão Eu não esperei O Dengoso tá afim na Eu não esperei, eu juro Não, Pedrão Olha que coincidência Assim que eu te deitei O Dengoso aparece do nada E me deitou na hora E pegou uma espada pra ele Ah, relaxa Nós deita ele de novo Relaxa Eu não consigo sentir o cheiro Nem o cabo dessa espada Cadê isso? Nós deita ele de novo Relaxa Cadê o Dengoso? Porque eu coloquei uma arma que ele ama Não Não Tem uma arma que eu uso Perdão Tem uma arma que eu uso Que ele ama Que eu uso Que é a Ah, mano Qual? Que é a Conhece Rambo? Você conhece a Rambo, então? Você é bom com ela? Ah, meu querido É sem tiros por segundo Meu querido Não tem como você é bom com ela Você só precisa atirar com ela O Dengoso me enganou É o Sherb? É você, Pedrão Ah, é o Sherb, velho Só eu, Pedrão? Não, não, não Nossa, tô meio medido Não, não, Sherb Cadê o Dengoso, mano? O Dengoso tá no raid em si Virou raid em si Cadê o Dengoso? Ué, cadê a espada, gente? O Dengoso mocoou a espada em algum lugar Dá pra ver o brilho dela, tá, Dengoso? Eu sei Eu sei muito bem Dengoso é o Céu Pedrão, que isso? Tem duas pessoas me tirando, mano Uma delas se chama Dengoso E a outra se chama Meu Deus do Céu Filha da mãe Ai, meu Deus Ah, na moral Ninguém vai pegar essa espada, não, gente E eu tô tentando Pegar o Dengoso ali De surpresa Olha lá, tá aqui, Tardiloso Olha a mira dele Ele tá com a Nuff na mão, rapaz Meu Deus do Céu Ah, filho do... Ah O que que esse Dengoso tá fazendo? Tá treinando, Dengoso? O que tá acontecendo aqui, ó? Você tá treinando essa mira aí, rapaz? Não Eu não tô gostando dessa mira sua, não É Não, não tem gosto do seu escudo Filha da mãe, mano Quebrou tudo Ih, tem gosto de morrer Quebrou tudo, Pedrão Ah, não, Pedrão Eu também me molesto Mano, não deixa a espada na minha mão aqui, moleque Ah, tá, tá bom Vamos ver, então Tá bom, beleza, então Só uma dúvida Quantas kills vocês têm? Eu tenho 5 Eu tô com 7 Eu acho que ela vai levar isso a sério É, é, realmente É, 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 vocês vão ver Quem que é aquele cara safado ali Que cabra safado que tá com a espada? Não, não, não Xerbão, Xerbão Você pegou a espada? Dengoso, Dengoso Ô, mãe, que isso, mano Dengoso já me achou de novo Vixe, alguém pegou no chão ali Meu Deus do céu Ele apareceu atrás de mim com a espada Ô, quem que tá aqui atrás de mim dando as bacadas? Não, sai, 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 sai Sai dele que ele vai pegar a sua skill Ele já pegou o que eu Ele me fatiou e me Você viu? Ele me matou e te matou Ele tá com a mesma quantidade de kill que eu Não, pera aí Agora vamos jogar a sério Agora vocês vão conhecer O sniper Asgardiano Não, eu sou de Asgard agora Cadê o Dengoso? Cadê o Dengoso? Só dá calma A gente tá no Dengoso, Xerbão Não dá calma Não dá calma Eu não sei onde o Dengoso tá Foca em um Dengoso Foca em um Dengoso Dengoso Where are you? Cadê? Faz comigo não Eita Já foi, Dengoso Mano, ele só quebra o negócio e pega kill Pedrão tá muito perigoso com essa espada Por causa disso, mano A espada é perigosa É que essa espada, o que acontece Pedrão, quando eu tô com a espada Ele sobe até lá em cima Não, meu querido O Xerbão também subiu Olha o que eu fiz lá com o pico polar É, mas aí fica chato, né, Pedrão Quem que é esse cara que tá vindo aqui em cima de mim? Dengoso, me ajuda aqui, ó Pedrão tá vindo atrás de mim É, eu te ajudo, né, mas ele Ó, ele tomou uma na cabeça Que doeu a jabiruca Deitei Não, filho da mãe Ele pegou a espada De agora, conheçam a dor Pegou a espada Ah não, Dengoso, já ameaçou Já ameaçou Meu Deus, ó Que que é isso aí? Desumilde, hein Dengoso, não deixa eu ficar um segundo com alguma coisa Agora eu perdi minha espada e perdi meus itens Tá bom A gente tem um problema Eu peguei a espada de novo Ah, mãe, mano Não ganhou a kill Não ganhou a kill Meu Deus, Dengoso Não ganhou Ah, não Alguém sabe onde os itens ficaram? Eu perdi meus itens Eu odeio a água Ah, tem que não perder os itens, sim Tem, Dengoso, minha chuva É porque eu peguei a espada da Lambda do Infinito Quem tá me dando chuva de bala, hein, meu amigo? É o Dengoso, ó, né? Socorro, acho que eu achei meus itens Eu achei meus itens Ué, por que que eles viraram pó? Achei tudo Ah, tá Dengoso, preparar para sofrer, meu amigo Preparar Ah, mano, olha que... É isso aí, tem um sayadinho Voando ali com o ônibus Pada na mão Oh, a água, eu lembro Tipo assim, você pode correr nela Mas você não é tão que eu lembre Eu quero ver essa zoeira Ué Olha isso, quem que deu um pulo ali Que nem um boneco louco O que vai acontecer nisso, meus queridos? Não sei, Dengoso, vou estar esperado aqui Dengoso, ele tá no modo... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano, mano O Pedrão, ele veio me seguindo Eu tentando construir E não levando o negócio Aí eu colocava Colocava o chão Tá ligado? Colocava o chão e dava o tiro Colocava o chão e dava o tiro Só que eu não... Ah, dentei o Pedrão O Sherb, ele só... Mano, o Sherb, ele só mata o Pedrão Mano Eu só mato o Pedrão Não consigo matar o Sherb É porque eu sou o escolhido Dengoso, where are you? O que é isso? Ué 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 Alguém tá fazendo essa zoeira Ué Ué Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei não Eu ganhei Eu ganhei meus amigos Eu não tinha nem prestado atenção no tempo dessa vez Mas gente, a gente jogou com a espada Que tinha voltado Eu tentei não jogar com ela E tentei jogar com ela Porque tava difícil, entendeu? Mas esse vídeo vai terminando pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você viu até o final Comenta aí Hashtag Espada do Infinito Mas então é isso Até a próxima Valeu, falou e Tchau Tchau Tchau